Galera, o aniversário chegou e com o aniversário veio também o gacha pago de aniversário Dessa vez a gente vai ter banners divididos por período Você pode rodar uma vez em um deles com um custo de 15 santos quartos pagos E depois disso todos os outros banners vão sumir Então você tem que fazer uma escolha, uma escolha que dessa vez pra mim é mais difícil do que nunca Porque sinceramente, esse banner ele é melhor e pior ao mesmo tempo Porque se de um lado você tem mais opções pra escolher Do outro você fica meio limitado nas suas opções Porque vamos supor que você queira um servo que lançou em 2018 Você não vai poder ter a chance de ter um servo que lançou em 2016 E tiveram anos que foram melhores do que outros e mesmo assim Não existe um ano que teve muitos personagens muito bons e que não tenha tido personagens ruins Então pra mim, esse é o pior jeito de separar os banners Eu prefiro muito por classe, mas enfim, fazer o que? Então vamos dar uma analisada aqui em todos os anos Pra ver mais ou menos o que que tem Pra ver o que que é bom, o que que não presta E primeiramente, a gente tem que ter em mente o que você precisa Porque o que você precisa é o que você vai rodar Você precisa de um berserker? Você precisa de um saber? Você precisa de um lancer? Roda na classe que precisa Ou então, seja como todos os outros jogadores de Fate E joga por alguém que você queira É a regra do Galahad Se o seu pau subiu, rodou Tá ligado? É isso E uma coisa muito interessante que também vai entrar na bagagem É que a gente também vai ter um 4 estrelas garantido dessa vez E também vão ser divididos, né? Por ano No primeiro ano, a gente começa muito bem Eu acho que de todos os gastos O do primeiro ano é o melhor assim Em termos de risco e ganhos que você pode ter Porque você tem, ó, Okita Excelente Saber Arts ST Mero Bride Excelente Arte de Suporte Juga Mesh Um dos melhores Archers É... Buster AOE A Scarraki é uma das melhores Lancers É... Tem o Skander que é muito bom A Shuten é maravilhosa O Kintoki é muito bom A Raikou é muito boa O Dantes é muito bom E a Jalter também, muito boa A gente tem muitos servers que são muito bons As únicas, as únicas mais ou menos aqui nesse caso São a MHX Porque ela é bem mediana Mas ela funciona com os Rank Ups É... A Brie Hilde Ela também não é tão boa Apesar dela funcionar também Né? Não é uma serva ruim Ela funciona E a Saber Void A Shik Void Que eu não acho tão interessante É... A Saber Shik, no caso, né? Eu não acho ela tão interessante pra mim E o Amakusa Eu não gosto do Amakusa Simplesmente não rojo pelo Amakusa É... E entre os 4 estrelas também, cara A gente tem muito 4 estrelas muito bom E tem a Ibaraki Dodin Que é a única coisa que importa Então rode em 2016 Porque você tem que ter uma Ibaraki Eu vou rodar em 2016 Pra tirar a Ibaraki NP-5 Somente por isso que se for do resto E no segundo ano A gente já... Já diminuiu a quantidade de coisa boa Mas também a gente melhorou a qualidade Porque Musashi Miyamoto A melhor... Pra mim É a melhor Saber de dano ST A Easter Que é a segunda melhor É... Archer É... Aoé Ela... É a melhor Buster Mas ela perde pra Seishunagom Em dano de NP O dano da Seishunagom ainda é maior Também tem o Merlin Que é, porra... O Merlin Não tem nem o que falar É o Merlin Também tem o... O Hidikata Que é muito bom A MHXA Que é a melhor Berserker ST Atualmente no NA E o First Hassan Esses servos são maravilhosos São lindos São perfeitos São deuses A gente também tem outros servos Muito bons aqui Como a Artura Archer É muito boa É... A Kiara Ela é utilizável Eu diria A... A Ilha Funciona Se você tiver uma Mio Ou uma Chloe da Vida Principalmente Mas a Ilha funciona Ela tem um dano muito bom Ela tem problemas Ela é muito boa A Meltress O único problema dela É que ela precisa De um suporte quick E profissional Mas ela é já Ela também é uma serve Muito boa Enfim É um ano bom É um ano bom É... A gente tem aqui Alguns problemas Moriarty É... Tamamo Lancer E... E a Cleópatra Então uma... Assim... Mas também é um banner Muito bom E de quatro estrelas É... Aí já não é tão bom Quanto o outro Esse banner Os quatro estrelas Não são tão bons A gente tem aqui É... A raríssima Morded Rider É... Nele E... E... E acho que só De coisa boa É só A Morded Rider E a... Qual que é o nome dela? A Marta A Marta A Huller É muito boa também De resto Não acho que nada Aqui vale muito a pena Então assim É um banner Muito bom Se você quiser Musaist Ou Merlin Mas eu também acho Ele vale menos É... Eu acho que vale Mais a pena o primeiro Por enquanto Olhando aqui então Agora o terceiro ano O terceiro ano Tem a Nero Caster E a Skad Boas servas Excelentíssimas Maravilhosas E além disso A gente ainda tem A Erestigal A Salter Rider Tá? A Rokusai E a Shokita Que é waifu A Shokita não é tão boa Mas ela é waifu Além do Sherlock Holmes também E o Sigurd Galera Eu... Assim Na moral Na boa galera O terceiro ano Pra mim até agora Ele é o mais Fácil de dar bom Tipo Não tem um servo Que seja legitimamente ruim aqui Fora a Abigail A Abigail Ela é a piorzinha que tem Sabe? Dessas aqui E a Semiramis também Ela não é excelente Mas ela é boa Então entre os 5 estrelas Esse aqui Até... É assim Você praticamente Não vai tirar coisa ruim A única coisa ruim Que você pode tirar É o Ivan Mas só na minha opinião Porque ele é homem E eu não gosto de homem Mas o Ivan também É muito bom Tá? Cara a gente tem aqui Um dos melhores Saber De dano A gente tem a Ereshkigal Que é muito boa Lancer de suporte A gente tem a Salter Rider Que dá um dano absurdo Jora muito estrela Tem a Skade Que é porra Skade Tem a NeroCast Que pra mim É a melhor cast De todas É... Tem muito servo bom Muito servo bom É... Esse banner aqui Tá valendo a pena Entre as 4 estrelas A gente tem a Asami Fugino Que... Asami? Asagami Asagami Fugino Que é até o momento A serva mais rara do jogo É... Talvez ela perca pro Arjuna E talvez... É... Talvez ela tapare Pau a pau com o Arjuna Em quantidade de bando que teve Tem o... 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 O Saber aqui O chinês Tem servo bom Tá? Tem servo bom aqui também É... Ele não tem um Spook Que seja realmente ruim Então eu acho que Desses bando aqui Ele vale bastante a pena O quarto ano Também É... É... Ele é... Ele é um pouco mais... É complicado A gente tem... Na verdade... Não, pera Não, não é complicado não O quarto ano também É muito bom, cara Absurdo A gente tem Arjuna, cara Não... Só pelo Arjuna Já vale a pena Tem o Pavão Que é o melhor ruler do jogo Na minha opinião É o melhor ruler do jogo Eu não rodarei nele Porque ele é homem Mas é o melhor ruler do jogo Tem a Kama Que pra muitos É... É a melhor Assassin Apesar de eu ainda preferir a Jack Que pra muitos Ela é a melhor Assassin do jogo Tem a Murasaki Que é a Murasaki A Hines Que é uma das Metasuppes Apesar de ela ser inferior A todos os outros Metasuppes Ela é uma Metasuppe Tem a Joanna Dark Archer Que é muito boa também Ela é uma Archer de suporte de dano Ela é um dano secundário de suporte Muito boa também Tem a King Prota Que... Mano A King Prota, cara Ela é excelente pra stall Ela faz um solo stall muito absurdo A B.B. Summer Cara A B.B. Summer É excelente também E a Beniema Que apesar de eu não gostar muito Ela também é uma boa serva O único spook aqui Que você pode tirar É a Maunobu Porque... Não é boa Não é boa, tá? Mas assim A Maunobu Ela é uma 2030 que bate Como eu sempre digo Então não vale muito a pena E entre os 4 estrelas Tem o Ashabat Porque é muito bom Tem a Barak Lancer E a Kim Lin A Mio O Shuaka Sassen E o Consort É um banner maravilhoso É um banner maravilhoso E galera Chegando agora no último ano Também é um... Cara, todos os banners Sinceramente Todos os banners Estão muito bons A gente tem... Só que o último Ele eu acho que é mais complicado Porque a gente tem Voyager Tem a Bunyan Tória E tem Astolfo Saber Que apesar de Astolfo Saber Ser uma waifu Ele ainda é o Astolfo Saber Ele tem uma carta Buster E o kit dele É pra dar Buffing Buster Não faz muito sentido Ele é um servo meio estranho Mas galera Na moral Na boa Na boa Seishonagon Superório Romulus Quirinos Da Vinci Rider Musashi Berserker Space Easter E a Young Fae Galera Na boa Não tem Sabe Tem chance de dar ruim Mas tem muita chance de dar bom também Sinceramente E entre os 4 estrelas É... Acho que é o pior ano de 4 estrelas Mas E agora o veredito final Qual que é o melhor banner Pra você rodar E a resposta é muito simples Depende do que você quer Depende muito do que você quer Se você for olhar Por ganho e recompensa Os 2 melhores são O primeiro banner O primeiro banner Ele é muito bom Ele é absurdamente bom Tem muita coisa boa E o penúltimo banner Que tem muita... A única coisa que é meio ruim Do penúltimo banner É o... Ah... Demon King Nobu Mas de resto Tá tudo Perfeito Tá tudo maravilhoso Vai do que você quer Sabe Vai do que você quer Então tipo Você vai ter que ir por oifismo Ou pelo que você precisa Tá ligado Pelo que você precisa E pelo que você já tem Aí que tá O problema aqui É principalmente o que você já tem Porque pra mim Por exemplo É... Do... Do penúltimo banner Eu tenho a Bibi A Hines A Jarch E só Então pra mim compensa Mas é que tem a chance De vir essas 3 Tem chance de vir 3 É... Ó Tem chance de vir É... Servo que eu não quero Eu não quero a Benyema E não quero a Demon King E nem a Murasaki Então 3 servos que eu não quero Mas 3 servos que eu posso tirar Uma cópia NP2 Então cara Varia muito do seu objetivo Sabe Você tem que contar Quanta coisa É... Boa você tem Quantos alvos você tem Quantas coisas te deixarão felizes Quantas coisas repetidas Que você pode tirar Se você quer tirar Essas coisas repetidas E principalmente Se tem coisa ruim pra vir Porque galera Na boa São 70 a 100 reais Que você vai gastar Depende de quando você comprar Hoje Vamos ver aqui Na data da gravação desse vídeo O dólar tá Às 5 e 33 Você vai gastar A bagatela A bagatela Ah não Não ia gastar tanta coisa Ia gastar 80 reais Mais o imposto Então você vai gastar Uns 85 90 reais Então galerinha do zap zap É complicado É complicado É... Então você tem que escolher bem Escolhe muito bem Você vai rodar Mas escolhe principalmente O que você precisa A minha recomendação pessoal É o penúltimo banner O penúltimo banner é muito bom Tem servos muito bons Por isso se você não tiver nenhum deles A única coisa ruim que pode vir É a Demon King Ruim Demon King De novo Porque ela é ruim De resto Tá maravilhoso E sim Senhor Diágua e Emílio Esses banners vão aparecer Todos no dia 4 É... Junto com o aniversário E... Como eu disse Você vai ter que pagar Pra rodar neles Você é... São 1500 quartos pagos Pra rodar neles E você precisa... Isso dá pra rodar uma vez Então aproveita Se você tiver dinheiro Aproveita Se não tiver também Não casa dinheiro O Fate É o caminho sem volta Já gastei tanto dinheiro Com esse jogo 600 conto Enfim E... Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil Apesar de não ter sido Porque sinceramente Roda no que você quer E... É isso Um abraço a todos Obrigado E tchau